Uma perseguição nada comum em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Acostou motoristas, motociclistas e fedestes na sexta-veira, dia 10. Um homem portou de dentro do terminal da cidade um ônibus aviação Pirajussara, integrante do consórcio Intervias, que saiu em alta velocidade, sendo inclusive perseguido por motoqueiros. O veículo opera no sistema metropolitano de linhas intermunicipais, gerenciadas pela MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Um homem chegou a pegar a rodovia Respitengor, onde até mesmo fez zigue-zague, colocando pessoas e veículos em risco. As primeiras informações da polícia militar, tão ponta do coletivo, foi encurtada. Na rua Isabel Sônia Mainardes, no Jardim Sainte-Morites, Ainda em Taboão da Serra, o homem atingiu ao menos três carros e casas. O suspeito desceu do coletivo e saiu correndo. Apesar das imagens impressionantes, ninguém se veriu, gravemente, segundo a polícia. PM cercaram o local para realizar a prisão. A motivação está sendo investigada. Segundo informações, o diário de transporte procurou a MTU, que disse que o ônibus foi levado de dentro do terminal de Taboão da Serra. Na sexta-feira, dia 10, um veículo operado pelo consórcio Intervias está parado sem passageiros no terminal Taboão da Serra, quando o homem entrou no coletivo e fugiu corrigindo com outros eixos. A MTU está à disposição das autoridades policiais para prestar os esclarecimentos necessários. A SSP, Secretaria de Segurança Pública, informou em nota para o diário de transporte que o homem foi preso por policiais militares da Força Tática. Policiais militares da Força Tática detiveram na tarde de sexta-feira, dia 10, o autor do ponto de um ônibus do transporte coletivo na rodovia Regis Vitecô, em Taboão da Serra. O homem confessou que subtraiu o veículo no ponto final localizado na rua Vicente, do Epô, para Azul, momentos antes. Algum está em andamento no primeiro distrito do município e demais detalhes serão passados ao término do registro do boletim de ocorrência. Confira só nas imagens. As imagens são impressionantes. Pois ele tenta, de todas as formas, fugir da perseguição. Mas tem um momento que ele não consegue mais fugir. Nitidamente, os motoqueiros que filmam a situação consegue localizar e filmar até o rosto do motorista. O ônibus está especial. Ele faz sinal ainda dentro do ônibus e continua em alta velocidade da Regis Vitecô. Reparem só a audácia do criminoso. em alta velocidade com o ônibus. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. Mas os riscos poderiam ser sido piores. Os motoqueiros sentaram de todas as formas a cercar esse homem. Mas ele continuou em disparada no ônibus da aviação Pirajussara, andando em zigue-zague pela rodovia Regis Vitecô. Reparem que o pessoal buzina para ele, de todas as formas. Mas ele não quer saber e quer continuar o seu impasse. Em alta velocidade. Um verdadeiro perigo para quem está no ônibus. Olha só as imagens do dano que ele causou. Olha esse ônibus. O ônibus é totalmente destruído. O donado é praticamente o carro. O pastel é dele totalmente destruído. Inclusive, os cílios do lado esquerdo. Quer ver? O ônibus é totalmente destruído. O ônibus é totalmente destruído. O ônibus é totalmente destruído. E o ônibus é totalmente destruído. O ônibus é totalmente destruído. Olha a sua, essa duvida. Pera aí maluco, dá farreio da paral. O ônibus é tão baral. Agora ele se fodeu, agora ele se fodeu. Vai mais cedo aqui mesmo. Ele não vai passar por cima do bagulho. O ônibus é muito frio. Tchau, mano! Tchau, mano! É só um cara naquele! Tchau, cara! Tá tendo no carro dos outros aí, ó! O que é isso?